Loteamento, na nossa administração mesmo, dizer que liberar mesmo, nós liberamos um loteamento. Diversos loteamentos que estavam em andamento, mas se eles não cumprir 100% do que a legislação determina, nós não liberamos. Tem loteamento lá que foi liberado meia boca, há quatro anos atrás, mas nós não deixamos construir, por quê? Não está 100% terminado, você deixa construir as casas lá, o que você vai trazer? Problema para quem vai morar, problema para o município e o empresário que loteou que vai ganhar dinheiro e depois fica o problema para a cidade. Então lá nós trabalhamos seriamente. Se tiver 100% preparado para construir e para habitar, pode construir, do contrário, não vai construir. Então é desse jeito. Não adianta você ficar atraindo pessoas para pôr eles lá de qualquer jeito, igual lá naquele bairro Ecovale, oito quilômetros distante da cidade, não tem estrada asfaltada para chegar na cidade, a rede de esgoto jogava direto para o rio, lá não tem um mercado, não tem uma farmácia, não tem uma escola, não tem nada. E é grande, é uma cidade. São 30 alqueiros loteou lá. Qual o interesse que tinha? E grande problema, sério. O Ministério Público está em cima ali, do ex-prefeito, desse povo. Então loteamentos, a gente tem que fazer a coisa certa. E outra, a gente tem que fazer com um plano diretor, com a rede de esgoto que nós estamos fazendo, fazer Sarandí crescer verticalmente. Não adianta você ficar espalhando a cidade, espalhar. Vamos concentrar, fazer ela crescer, fica mais fácil para administrar, para dar segurança, para tudo. Valoriza a autoestima para as pessoas. Então é isso que eu penso. Agora fica enchendo de loteamentos, loteamentos, e isso dali só traz problema para a cidade.